Ela já tem uma voz muito ágil, então a Ellen inseriu o vibrato junto com o melismo, aquela coisa assim. E não só isso, ela, se não, é um par, e talvez, porque ela já está bem, ela pode ser um pouco melhor do que a original. Isso é super, isso é o que nós gostamos de ver. Ainda tenho que dizer, Mariah Carey, deve ter cuidado, porque ela está cantando melhor do que ela. Ainda tenho que dizer, Mariah Carey, deve ter cuidado, porque ela está cantando melhor do que ela. Ainda tenho que dizer, Mariah Carey, deve ter cuidado, porque ela está cantando melhor do que ela. Oh, cara! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh! Oh! She's giving me goosebumps! I can't believe she's singing like this! I can't! Oh my God! I don't want to stop it, man! Pitch perfect! I don't want to stop it, man! 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 Olha essa escala! A sua observação sobre o uso do vibrato realmente ela explora bastante também o vibrato junto com o melisma e o vibrato ele ajuda a dar uma dramaticidade maior na interpretação dela e ela já inseriu o vibrato junto com o melisma pra ela não é difícil Oh my God! Oh my God! How she hits those high notes and those low notes and it's so clear! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I can't give anymore I can't live He's living his life I can't give I can't give anymore She's on fire, dude I can't give anymore 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 All I gotta say is Mariah Carey better watch out Because she is singing this better than her A-OK! Spot on! I can't give, I can't give any more than me This is incredible I can't give, I can't give any more Wowza! I can't give oh maah Oh my God Oh! Eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música. Mas este final, eu confesso que nós fomos pegados de surpresa.